Você já pensou em comprar criptomoedas de uma forma fácil, rápida e segura? Isso mesmo, a PixSwap oferece para você o serviço de compra de criptomoedas através de Pix. Você faz um cadastro simplificado, faz o seu Pix e dentro de alguns minutinhos eles enviam suas criptomoedas para sua carteira. E dentre essas criptomoedas eles oferecem para vocês o Bitcoin, BNB, Ethereum, XRP, Dogecoin, entre outras criptomoedas de grande nome do mercado. Pois é galera, essa é a PixSwap, você compra através de Pix e eles enviam para sua carteira. Acesse o site da PixSwap que está na descrição desse vídeo e tenha acesso a um sistema maravilhoso de compra de criptomoedas através do sistema Pix. Fala galerinha do YouTube, e aí galerinha das criptomoedas, como estão vocês? Bora para mais um dia? Pois é galera, capitalização de mercado das criptomoedas subindo bastante, 884 bilhões de dólares, né? Havia muito tempo que não chegávamos a patamares desse tamanho, patamares como esse que estamos chegando. Será que é um pump de curto prazo ou será que as criptomoedas resolveram acordar e agora subirão disparadamente? Qual é a sua opinião? Coloque nos comentários. Olha só gente, aumenta de 3,29% na capitalização de mercado das criptomoedas. Nesse momento você vê aí o Bitcoin 18.239 dólares, uma alta de 4,67% nas últimas 24 horas. Se distancia ali, né? Agora do suporte dos 17 mil que rompeu, né? Na verdade quando era resistência, confirmou acima dos 17 e foi buscar valores acima de 18 mil dólares que não era esperado. Olha só, 4,67% de alta em 24 horas e 8,36% nos últimos 7 dias. Ethereum sendo cotada a 1.396 dólares com alta de 4,69% nas últimas 24 horas e 11,42% nos últimos 7 dias. BNB maravilhosamente bem, 283 dólares subindo bastante e se distanciando do momento ruim quando fez 220 dólares. 1,95% de alta nas últimas 24 horas e mais de 10% de alta nos últimos 7 dias. Essa é a tríplice ali do mercado de criptomoedas. Mas hoje vamos falar de algo que está crescendo sem parar. Porque quando comecei a falar para vocês novamente ali no ano passado estava custando apenas 31 centavos de dólar. Isso mesmo que vocês estão escutando. Quem acompanha o canal sabe que sempre vem falando ali, trazendo para vocês ali falando Olha galera, potencial ali de crescimento, eu acredito, essa é a minha opinião, estou investindo. E hoje ela chega ali a 1 dólar e 14 centavos, né? Mas você pode observar que dentro dos últimos 30 dias ela chegou a bater 1 dólar e 19 centavos. Mas se você acompanhar ali dentro dos últimos 12 meses, né? Quando começamos a falar, ela veio na casa de 31, 32 centavos. Quem pegou ela na casa de 31 junto comigo lá naquele dia, até essa cotação que ela bate aí nesse momento, você pode ver, ó, vamos colocar aqui 1.14, você já tem uma valorização de 267% em cima daquele valor investido. E olha só, gente, analistas falam que a casa de 3 reais seria uma realidade totalmente alcançada quando bateria 867%, partindo daquele momento lá quando nós investimos, né? Quando nós compramos boni. Então, estamos ali no aguardo mesmo ali como holders para aguardar boni trazer aquela nossa tão sonhada valorização. Agora, olha só, gente, esses dias aí navegando na rede, encontrei, né, alguns pensamentos, algumas pessoas refletindo a respeito aí de boni da ShibaSwap. As pessoas, claro, né, tem uma diferença de uma centralizada para uma descentralizada. Então, você vê ali que o complexo de Shiba Inu, ele tem ali seus projetos voltados para descentralização. Claro, o BNB, né, do nosso Binance Corretor de Tito 1, do nosso querido amigo Cizi, é voltado para a centralização. Mas olhem só, gente, hoje você tem o boni com 230 milhões aqui, tá, de supply. Boni faz parte ali da cadeia de Shiba Inu, é o token de governança de Shiba Inu e onde será também utilizado para você poder se movimentar dentro da nova camada de Shiba Inu, que é a camada 2. Mas olha só, você tem boni com 230 milhões e olhem aqui o BNB. O BNB hoje, gente, tem 200 milhões de tokens e chegou a 283 dólares. Para você entender que quanto menor o supply, né, e maiores ali, digamos assim, os investimentos dentro daquele projeto, maiores também são as chances de crescimento. Então é hoje, né, hoje é isso que você tem. Você vê boni crescendo, você vê aí investidores que já acreditavam em Shiba Inu começando a adquirir boni aí da Shiba Swap. Sua capitalização de mercado, nesse momento, você está indo buscar ali os 200 milhões de dólares e lembrando que ainda estamos em inverno cripto, num período ali complicado e de muitas incertezas. Então você tem aqui hoje boni, né, dentro da nossa querida Shiba Inu, que já é ali de fato algo que tem utilidade. Não é algo mais vazio, igual muitos falavam. Hoje você tem ali a sua swap, você tem ali seus NFTs, você tem os seus jogos. Então o que acontece? Hoje você tem Shiba Inu com a descentralizada e agora chegando a sua blockchain. Bora abrir aqui uma coisa para vocês verem. Olha só, gente, esse aqui é o portal Shiba Burn, onde diariamente, às vezes de hora em hora, minuto em minuto, são queimados os tokens ali de Shiba Inu para trazer a valorização lá para dentro de Shiba. Mas isso aqui acaba trazendo visibilidade também. E olha só, vou trazer uma coisa para vocês. A atualização de Shiba Inu aumenta a demanda em Shiba Inu e Boni. Isso mesmo que vocês estão escutando, tá? Para que vocês entendam. Tanto Boni quanto Shiba Inu tem ali a tendência de crescer com a chegada da nossa querida Shiba Inu. Olha só, o anúncio, né, lembrando que estou falando para vocês dessa notícia aqui, essa, de fato, aqui, de uma semaninha atrás, para que vocês entendam. Após o anúncio do Shiba Inu principal ativo do ecossistema Shiba Inu, fechou o dia cotado naquela época lá, a 0.5837, poucos dias atrás, com alta de 2,7%. No novo dia, enquanto as compras de Shiba Inu continuam, nas primeiras horas do dia, o criptodinheiro teve uma valorização de mais de 5% e subiu para 0.50881. Então você já começa a enxergar notícias positivas chegando para dentro do complexo de Shiba Inu. E olha só, gente, Boni, que foi anunciado como o único ativo de solução da camada 2, aumentou ainda mais. Boni, que tem visto fechamentos diários positivos desde o início da semana passada, recuperou seu impulso, ontem subiu 5%. E nesse dia aqui, pouquíssimos dias atrás, ela bateu ali 93 centavos de dólar. Isso mesmo que vocês estão escutando. Agora imagine só, Boni aí, com esse supply de 200 milhões de tokens apenas, né? Saindo ali de quando muitos de nós investimos em 31 centavos, né? Digamos que ele chegue a 10 dólares, 10 dólares só. Olha a valorização, 3.125%. Aí digamos que ele chegue ali a 100 dólares, que também não acha impossível. Quantidade de tokens, se o projeto continuar crescendo dessa forma que ele está crescendo, pode acontecer, mas também pode não acontecer. Porque eu não tenho bola de cristal e estou apenas dando aqui minha opinião. Baseado em supply, baseado em projeto, baseado em espaço para capitalização, seria uma valorização de 32.158%. É isso que falo para vocês. Então, aquela galera ali que colocou ali, digamos ali, pouquinho de dinheiro, né? Consegue chegar a uma valorização gigantesca. Então, é isso que estou falando para vocês. Um projeto que está na sua fase inicial, que é no caso ali, Boni, né? Boni tem utilidade dentro da camada 2, né? Da nossa querida Shibunu. E isso pode sim trazer bastante valorização. Mas lembrando que a sua opinião não é uma indicação de compra, venda ou manutenção. Estou falando para vocês apenas o que eu acho e o que estou fazendo. Eu vou ali comprando um pouquinho de Boni com o dinheiro que sobra. Não só Boni, mas várias criptomoedas baratinhas que com 10 reais, 15 reais ali, eu vou lá e compro uma pancada de criptomoedas. Vai que uma hora dá certo. Por enquanto, as coisas estão dando certo para mim. Nos tiquezinhos ali de pegar a porcentagem, percentual, estou conseguindo ir muito bem. Conseguindo pagar contas, né? Fazendo isso. Conseguindo ir para onde eu quero. Conseguindo fazer as coisas que eu gosto, né? E logo, logo vai chegar o momento que eu vou comprar uma propriedade de frente para a praia, né? Uma cobertura para ficar olhando o mar todos os dias e conversando com vocês a respeito do mercado de criptomoedas. Funciona dessa forma, né, meu amigo? A gente acredita, a gente alcança, a gente se empenha e nós chegamos lá. Gostou do vídeo? Deixe seu like. Acredita em Boni da Chiba Suave? Coloca aí, eu acredito. Não acredita? Coloca aí, eu não acredito. Mas vamos ver onde chegaremos. Mas as coisas parecem, pelo menos no curto prazo aqui, agora estarem bem melhor, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas no longo prazo, ah, o longo prazo que eu acredito. Esse sim acredito que vai trazer uma boa valorização. Essa é a minha opinião. Coloca aí nos comentários o que você acha. Ainda não é inscrito no canal? Se inscreva no canal. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.